A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Mais que tu. Que tu. Que tu. Cante-feira ser uma malha. A mais uma malha. Tambula meu pula. A gente está vendo? A gente não vai ficar mais veja. Você está estranho? Você está estranho. Minha gente fica mais velha. 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 Minha gente fica velha. Mami anda. Mami anda, fry ti İşLE. M Interesting. Ação, o que umiqua a chegando? Você sabe? Mami dela, eu sabia que não significa naka, menina o que? Ah, não, não! Aconte, desculpa-se, tu Tour Chui Mme. Mami, 천c 다�ê-la, Habamos do espectáculo. Tanta, bela! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto